Um pacote de massa pronta para lasanha, abobrinha, brócolis, um pacote de queijo provolone em rodelas, meio quilo de músculo fresco, mussarela em fatias, quatro dentes de alho picados, azeite de oliva, manteiga e sal. Atenção para os ingredientes do nosso molho vermelho, tomates bem maduros, duas cebolas, um pouco de molho de tomate e pimenta do reino. Atenção para os ingredientes do nosso molho branco, duas xícaras de farinha de trigo, uma cebola, dois copos de leite, manteiga, azeite de oliva, um potinho de creme de leite fresco e queijo parmesão ralado. Aqui eu tenho músculo, cortei o músculo em pedaços pequenos assim, tá? Já cortei, tá tudo aqui, vou mostrar para você, tá tudo aqui. Por que que coloquei antes na panela de pressão? Aqui já cortei um pedaço de cebola para dar aquele cheiro gostoso, para dar aquele, aquele tchan, né? E já coloquei aqui, dei um frito, fritei o músculo e já coloquei um pouquinho de água e deixei ferver. Vou até desligar, deixei, ele tá quase pronto. Vou começar o processo, você compreendeu? Eu tô usando músculo, mas esses dias eu fui comer uma lasanha, fui convidado, peraí, vou colocar na geladeira, gente, não vou deixar fora a carne que não vou usar, né? Então tá colocado na minha geladeira, fui a uma casa, me convidaram para comer uma lasanha, só que não fez com músculo. Sabe com o que que ela fez? Ela pegou a bisteca, tirou o osso da bisteca, cortou picadinho, carne diferente, carne de osso. Eu perco até o fio da meada aqui contando essas histórias. Aí, ela pegou e preparou aquilo maravilhoso, gente. Você não acredita? Que delícia! Vou repetir essa lasanha, né? Ela ficou com vergonha, não quer que eu fale o nome, sabe? Mas tudo bem, fui convidado, uma família, uma senhora bacana, muito 10, tá? Você que sabe e tá me assistindo, obrigado pelo carinho de me receber na sua casa, viu? Muito obrigado mesmo. Viu, dona Maria? Sobrenome eu não falo não, tá? Só seu primeiro nome, bacana! Olha, lembra aquele tomate? Que tá lá na geladeira já faz 4 dias e você não usa aquele tomate e vai acabar indo pro lixo? Tá vendo? Às vezes acontece, o tomate fica... Eu já limpei, já tirei aquela parte aqui, tá? Esse tomate tá bom. O que que eu vou fazer? Olha! Vai ser o nosso molho dessa minha lasanha, gente. Você calcula que delícia que vai ficar. Tomatinho cortado já é muito legal e vamos trabalhar, gente? Olha aqui, eu já tirei um pouco a pressão, deixei faz horas desligadinha, tá? Aqui. Vou mostrar pra vocês agora, como que tá esse músculo aqui dentro que eu fritei, coloquei uma cebola só pra dar o cheiro e aí deixei ele na pressão pra dar uma molecida nessa carne. Dá uma olhada. Aí a carne já tá aqui dentro. Você vê essa aguinha? Essa água é da própria carne. Eu só coloquei um pingo da água pra ela ferver, já deu uma boa fervura. Mais ou menos uns 10 minutinhos já de fervura aqui. Coloquei uma cebola e agora vem o tomate. Tô ligando o fogo novamente que ele vai pra pressão aqui. Ele é danado, né, gente? Tá aqui. A cebola já tem. Eu coloquei uma cortada em pétalas. Vem comigo, Delapa. Olha só. Já colocado o tomate. Você observou que o tomate, gente, tem que ser bem madurinho. Você espalha bem aqui dentro da panela. Se você vê que tá muito seco, que vai secar. Um pouquinho mais de água. Um pouquinho. Beleza. Deixa... Deixa cozinhar aqui que vai virar um molhão de tomate. Bacana, né, gente? Puxa vida. Aí, um pouco de sal. Mas bem pouquinho, gente. Não coloca muito, não. Pronto. Só pra dar o tchan mesmo do tempero, que o sal você vai acomodar depois. Esse foi o nosso primeiro passo do nosso molho de tomate, tá? Você tá vendo? Que bacana. Então, todas as receitas, você tem que ter o passo a passo. Comece com o começo, tenha meio e tenha final. Você vai ter um grande prato. Eu tô indo pros comerciais e já volto com o nosso molho branco pra montagem da nossa lasanha. Já volto aí. Não sai daí, não. Muito bem, eu tô de volta. Falei pra vocês que ia fazer o molho branco. Vamos começar ele. Aqui eu tenho a nossa carne. Você repare que estava no primeiro bico. Nesse intervalo, eu passei por um fogo mais brando, tá? Pra cozinhar lerdo, pra cozinhar com tranquilidade. E vou usar aquele fogo mais forte pra confecção do nosso molho branco. Cebola, tá? Vou ralar a cebola no meu ralador. Eu quero cebola ralada pra esse molho branco, porque eu não quero pedaços de cebola no molho branco, né, gente? E molho branco, você sabe que o nome certo dele é Rux. O Rux, né? É a base pra que você faça o roti, pra que você faça outros tipos de molho com esse Rux. Eu vou fazer o Rux aqui, que as pessoas chamam de molho branco. Vamos lá. Muito bem, já raladinha, danada, né? Vamos vir pra cá. Vamos colocar primeiro, vou deixar aqui do lado. Colocar primeiro a manteiga, tá? Um pedaço de manteiga. Aqui nessa delícia, tá aí, ó. Ah, vou tirar um pouco de manteiga, gente. Porque eu vou colocar um pouco de azeite de oliva. Olha aí, ó. Prontinho. Não faça isso com a faca não que eu tô fazendo aqui, que é quem eu der lapa, né? Você não pode fazer isso. Mas pega uma colher, colher de pau pra mexer com as suas panelas. Vai lá. Prontinho. Um pouco de óleo de oliva. Hum, mas é cheiroso pra não dar, não queimar sua manteiguinha aqui, ó. Ô, panela de pressão, vou te dar uma diminuída aí, senão você fica aqui. Tá colocado. Vou colocar a cebola pra dar um fritinho. Por que da cebola ralada, minha amiga? É mais trabalhoso, né? Você vai ter que ralar a cebola. Você deve estar se questionando aí. Mas o que que acontece? Eu vou fazer um molho. Eu não quero que apareça. Eu não quero que apareça pedaços da cebola. Ela raladinha, vai ser dez. Bom, já vou levar esse prato pra cá. Eu vou deixar amontoado ali, deixar já na minha pia. E venho com uma farinha de trigo. Aí você vai olhando, ele vai dar essa empelotada aqui. Eu quero que você acompanhe esse processo, tá? Coloca um pouco mais de farinha, que vai dar um molho bem espesso, bem rechonchudo, como diz, né? Gente, como que farinha faz sujeira na cozinha, né? Não tem jeito. Pra onde você mexe, o troço embaça, né? Aí vai. Aí aqui, nós vamos trabalhando com leite. Olha, eu vou te explicar. O leite, você trata de colocar ele sem estar gelado, no natural. Se você quiser colocar o leite desnatado, é bom, é ótimo, tá? Olha, formou essa massa aqui, né? Nossa, Adelapa, eu quero ver. Não tem problema. Dá uma olhada. Deixa esse leite trabalhar um pouquinho. A textura do molho é você quem decide, tá? Olha, eu tô mexendo aqui. Demora. Esse molho, você tem que tá trabalhando, tem que tá mexendo com ele. E já já eu mostro esse molho pronto aqui pra você, ó. Olha como é que ficou o meu molho, gente. É, eu não podia ficar o tempo todo pra fazer esse molho com vocês aí na tela, né? Isso aqui é resultado de muito, muita manobra aí, pingando leite e colocando. Olha só, tá? Agora, desligo, ele tá quente e vou colocar o creme de leite ou nata, ou creme de nata, tá? Você encontra o creme de leite fresco nos mercados? Não quer colocar o creme de leite fresco, é mais caro um pouquinho? Coloca o creme de leite em sachê, vai muito bem. Nosso molho tá pronto. Olha só. Nossa. Oh, meu Deus do céu, que delícia. Agora, um pouquinho de sal. E já tá pronto o nosso molho branco, nosso molho Rux, aqui. Prontinho. Vou deixar ele descansando, se precisar na hora de usar, você coloca... Vou lavar esses instrumentos, vou deixar aqui na pia já, pra daqui a pouco dar uma geral. Olha, teve um telespectador que falou comigo, ele falou pra mim... Delapa, eu não aguento mais você lavando mão. Bom, parei. Lavo mão nos intervalos, por causa de você. O que vocês me pedem, eu faço. Tudo o que vocês quiserem, não tem problema. Dentro da minha gastronomia, da simplicidade do programa, o meu foco realmente são vocês, pessoas que eu gosto muito. Obrigado por me assistirem. Vamos nessa! Aqui tá pronto, aqui tá no jeito. Vou pegar uma panela, vou tirar esse meu molho daqui, gente. Vou deixar ele por aqui, ó. Que molho que ficou bom! E você pode fazer um molho desse aí, com certeza. Olha aqui, tô acendendo o fogo, já vou colocar um pouco de azeite de oliva. Claro, é o Guacira, é o azeite do sucesso. O azeite que tem qualidade e tem bom preço, viu gente? Pode procurar o azeite de oliva Guacira, extra virgem, e pode cozinhar com ele, que é muito bom. Tá jóia, tá aqui. Ô Guacira, faz alegria do meu programa. Vem pra cá! Bom, primeiramente, eu vou pegar... O que que eu vou pegar aqui? Ah, tá aqui. Isso, meu Deus do céu! Ô meu Deus! Alho! É fundamental o alho nesse meu molho. Mas não vou colocar esse alho agora, porque eu vou chamar meus comerciais e já volto confeccionando esse molho com o que tá aqui dentro. Não sai daí não, que eu já tô de volta aí. Tô colocando o alho pra dar um frito, gente. Esse alhinho aqui, no azeite de oliva, ele não pode queimar, tá? Não pode queimar. Eu vou dar o frito aqui e vou passar pra cá. Dá uma olhada como que ficou o músculo com os tomates. Olha só. O músculo com os tomates. Eu vou mexer pra você olhar. Pera aí, dá uma olhada nisso. Olha o músculo com os tomates e com a cebola que eu coloquei aqui. Esse vai ser o meu molho da lasanha. Só que eu vou melhorar ele com um pouquinho. Já tô acendendo o fogo. Ele já está quente. Eu tirei da pressão, tá, minha amiga? Só não mostrei, porque tava na pressão. Eu te mostrei como coloquei. E ó, já estou colocando o molho de tomate. Pega aquele de boa qualidade pra dar a cor. Hum, que delícia. Deixa ferver. Vou colocar sal. Uma dica especial pra você. Se você quiser, coloque aqui um caldo de legumes, tá? Se você tiver vontade de um sabor mais acentuado nesse teu molho. Bom, vamos deixar ele ferver. Aqui eu tenho o meu alhinho no óleo de oliva. Tá bom demais. Tô passando ele pra cá. Não tem como errar, minha querida. Não tem. Vai me desculpar. Você erra se quiser. Tá? Vou deixar esse alho aqui. Ele vai ter utilidade. Vamos limpar, né, gente? Pera aí. A minha panelinha... Aí, já escorreu aqui. Já sujou um pouquinho. Mas não tem problema. Coisas da cozinha. Deixa aqui. Eu já fiz de propósito. Tá? Enquanto tá fervendo esse molho... Ô, coisa boa, hein? Enquanto tá fervendo esse molho... Veja bem o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui o brócolis. O que eu vou fazer com o brócolis? Lembra que eu sempre falo que esses talos eu guardo? E vou guardar. Vou tirar os talos. Vou deixar só a florzinha. Com esses talos... Gente... Pega um arroz... Pega uma lentilha... Pega um feijão... Pega o que você quiser... Pica esses talos aqui... Tá? Frita no alho com um pouco de óleo... E coloca no teu feijão... E deixa cozinhar. Aí você me conta depois... A vitamina que tem... Porque nada é perdido. Tudo é usado. Você pagou por esse talinho... Você pagou por esse talinho... Lá no mercado, viu? Porque aqui é peso... Não é peça. Tá? Então usa... Pra não jogar o din dinzinho no lixo. Olha só que bacana. Vou colocando ali. Olha... Muitos outros legumes... Você tem... A fórmula... De ter um reaproveitamento... De tudo como esse aqui. Vou deixar esse pedacinho... Para decoração. Beleza. Vamos cortar mais um? Vamos nessa? Vou deixar um pedacinho só. Olha aqui. Tá pronto. O que que eu vou fazer? Dá uma olhada. Lembra da panela? Vou desperdiçar esse alhinho... Que ficou de sobra aqui. Nunca. Pra cá. Opa. Opa. E já tem o alho aqui. Sobrou um pouco de alho aqui dentro. Tá fervendo o meu molho, hein? Tô cuidando. Tô de olho. Aqui. Azeite guacira. Olha só. Um pouquinho de azeite por cima do brócolis. Já tem o alho da sobra. E aí nós vamos... Olha. Deixa esquentar. Vamos olhar o molho. Vamos olhar o nosso molho de tomate. Aqui, como você tá vendo... Ele tá na textura que eu quero. Nem muito grosso. Nem muito fino. Ele tá numa consistência média. E você vê a carne no molho. Olha. Essa carne é múscula e ela tá macia. Porque ela teve mais ou menos 15 minutos de fervura antes de eu colocar os outros ingredientes. Que seria o tomate e a cebola. Bacana? Aqui eu tenho o molho branco. Que eu mostrei pra você que tem que ter aquela paciência. Olha só. Aquela paciência britânica, né? Será que os britânicos são pacientes, gente? Eu nem sei se são. É bacana. Olha aí. E aqui nós temos o nosso brócolis já passado no azeite com um pouquinho da sobra do alho. Finalizados os molhos, eu começo o corte da minha abobrinha pra montagem da nossa lasanha. Mas antes desse corte aqui, eu vou pros comerciais. Eu já volto na montagem dessa lasanha. Surpresa. Lasanha especial pra você. Ou seja, a lasanha é Lapa. Tá bom? Já volta aí. Não sai daí, não. Olha, tô de volta e continuo nesse molho aqui. Ele descansou. Gente, uma coisa bem importante em algo que você faça, que é o que vá molho. Faz o molho com capricho. Porque ele é o que determina o sabor. Porque massa de lasanha não tem gosto de nada. Tem gosto de massa de lasanha. Agora o molho é o que determina. Pimenta do reino. Você pensou que eu ia esquecer, né? É por último. Agora eu desligo. Não quer colocar a pimenta do reino? Você pode não colocar a pimenta do reino, tá? Agora você homogeneiza pra ficar tudo igualzinho, tudo certinho. E vamos começar a montagem da nossa querida lasanha. Vamos comigo aqui. Vou pegar uma concha pra poder trabalhar. Vamos pegar duas conchas. Aqui. Uma pro molho branco. Molho branco, primeiramente, esse molho que eu fiz com carinho, gente. Com muito prazer aqui, ó. Vamos colocar ele. Deixa aí. Agora eu vou vindo com... Olha só o que eu vou fazer, gente. Olha a cama, o que será. Tá arrumando ele aqui? Não tenha pressa não. Faz as coisas com calma, tá? Ele é por baixo mesmo. Ele vai cozinhar. Você já pensou que coisa bacana, coisa legal? Olha só. Coloca tudo com jeito, com carinho. Beleza? Olha só. Entrou todo o nosso brócolis aqui dentro. Tá pronto. Agora eu vou pra nossa massa de lasanha. Vou lembrar você que a massa pronta de lasanha, ela tem... Ela tem um plástico. Eu vou mostrar pra você agora aqui. Vou tirar esse plástico. Dá uma olhada. Tô mostrando pra você. Não vai me colocar com esse plástico. Olha aqui. Olha só. Você vendo que ela tá maior, você meça... Não precisa cortar com faca, não. Você vai cortar com a mão. Olha só que fácil. Tá? Aí vai ver outro tamanho aqui. Vamos aproveitar a massa. Olha só, gente. Que show de bola. Vamos desperdiçar nada, não. Vem mais outra massa. Olha aqui. Tô vendo o tamanho que tá ali. E já vou cortar também. Gostou? Tá show de bola ou não tá? Joia? Muito bem. Agora vai prestando atenção, que é uma ciência, tá? Olha esse molho de tomate. Lembrando que você pode fazer com outras carnes. O gosto é seu. Olha lá. Nossa. Nossa. Agora, o que que eu vou fazer? Vou deixando por aqui e venho com provolone. Oh, delícia. Olha. Será que fica boa uma lasanha dessa? O que que você acha? Você acha que sim? Você acha que não? Ah, me diga. Aí vai colocando os provolones com tranquilidade. Fechei com provolone. Tá vendo? Agora, abobrinhas. Não coloque muita abobrinha, não. Coloque três, que as abobrinhas eu vou usar na parte de cima, que ela vai gratinar. Te lembro, você quer fritar um pouquinho essas abobrinhas? Dar uma gratin... uma grelhada nelas? Pode. Eu prefiro elas assim, que ficam crocantes. Eu gosto. Delapa não vai tempero nenhum nas abobrinhas? Não precisa. Os teus molhos estão temperados. Tá aqui. Molho branco. Esse molho eu quero tomar ele na caneca, de bom que ficou. Olha só. Se quiser, pegar noz moscada e ralar por cima desse molho branco agora. Pode fazer. Eu tô esperando você fazer isso aí. Tá? Por isso que eu tô indo bem devagar aqui. Vamos lá. Não adianta correr e colocar demais de molho, senão vira uma sopa aqui, hein, gente? Você vê os vãozinhos que ficou? Complementa com molho. Tem bastante aqui, ó. Olha aí. Complementa. Minha amiga, eu sei que vai ter a pergunta, Delapa, eu posso guardar o molho branco? Pra fazer amanhã, fiz bastante. Posso guardar? Você vai armazenar o molho branco no recipiente certo, tá? Tá aqui, ó. Agora já tirei os plásticos. Vai armazenar no recipiente certo e depois, Delapa. E depois, você vai colocar a geladeira, vai levar a geladeira. E vai poder usar somente no dia seguinte. Depois, já não serve mais. E aí, vamos complementando, gente. Vai fazendo a mágica aqui com a sua maravilhosa. Dá uma olhada. Dobra, não precisa a faca. Abre, olha o corte como é feito. Você viu? Não necessita de faca, de nada. Você vai moldando a massa conforme você quer. É na dobra e no corte de mão. Dá uma olhada que coisa bacana. Minha dona de casa, excesso de molho em lasanha vira sopa de lasanha. Não faz isso, não. Tá? Aqui tá pronto. Vou trabalhar um pouquinho com mussarela. Olha só que coisa linda. Mussarela em fatias. Se ela quebrar, se ela cortar, não tem problema. Ela vai derreter aqui. Vai em cima da minha massa, tá? Dá uma olhada aqui. Em cima da minha massa. Que queijos eu usei? Eu tenho aqui provolone e tenho aqui a mussarela. Bom, já mostra essa lasanha montadinha pra você já já. Agora. que 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 Prato terminado, minha amiga. Olha, amei. Sabe o que aconteceu? Eu fiz duas. Teve uma pequena sobra de molho branco. Teve uma pequena sobra de molho vermelho. Sobrou um pouco de abobrinha. Montei uma mini lasanha. Dá uma olhada. Aqui está bem completa, com todo o molho vermelho. E lá eu fiz uma somente com molho branco e a sobra dos queijos e a abobrinha também. Tá jóia? Missão cumprida. Obrigado por estarem conosco aqui no SBTMS. Obrigado pelo carinho das famílias, das crianças, das pessoas que estão aposentadas, que me assistem. Olha, meu respeito a vocês, viu? Um carinho muito especial de toda a equipe Fornefogão. Eu estou indo embora. Lembre-se, segunda a sexta-feira tem forno e fogão, tá? Eu espero você. Tchau, tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri